Olá meus amigos e sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje trago-vos aqui o Qubot C30. Vocês sabem que não é muito usual ou quase mesmo raro eu trazer este tipo de marcas aqui ao canal, mas hoje vamos ver o que é que este smartphone nos oferece. Claro que quando digo nos oferece, não nos irá aqui oferecer obviamente muito, tendo em conta, comparando com outras marcas, onde nós poderemos obter um smartphone melhor por este preço. Já agora por falar em preço, ele custa cerca de 120, 130 euros. Para quem me acompanha no Brasil já agora é uma média de 800, 900 reais, não mais que isso. Aqui há uns vídeos atrás eu trouxe-vos aqui o Qubot X30, um smartphone que até era jeitozinho pelo seu preço. Temos que ser realistas. Hoje temos aqui o Qubot C30 que é bem dizer um protótipo dos iPhones. Vocês já vão perceber, esteticamente ele é muito semelhante. Vamos analisá-lo, vamos fazer o unboxing, vamos captar umas fotos e depois no final eu darei aqui uma opinião sobre o mesmo. Aqui temos então o Qubot C30, ele ainda está selado. Não se esqueçam que eu irei deixar todos os links para compra disponíveis aí na descrição do vídeo. Vamos abri-lo, vamos aqui ler também algumas das principais especificações. Temos então aqui uma tela de 6.4 polegadas Full HD+. Android 10, temos aqui como processador o Helio P60 MediaTek. 4 câmaras traseiras, uma frontal, a principal é de 48 megapixels, a frontal é de 32 megapixels. A cor deste dispositivo é então o verde. Vamos abrir. E olhem, traz uma capinha logo aqui aplicada nele e vejam já que este padrão de câmaras. Aqui um agradecimento por parte da Qubot. Temos pois ainda aqui disponível os manuais de usuário e o certificado de garantia. Temos ainda aqui no seu interior um cabo que é USB Type-C. E depois temos aqui um carregador. Não temos carregamento rápido, nada que se pareça, nada disso. Temos pois aqui a agulha para injeção da bandeja dos cartões. E é isso, meus amigos, está apresentado. Vamos agora ver o smartphone. Preparados, vamos então ver aqui o smartphone. Eu vou tirar a capinha. Vamos retirar aqui também este plástico, esta película. Ele que traz depois, posteriormente aqui, estão a ver, um protetor de plástico também em baixo na sua tela, no seu ecrã. Ui! É sério, eu tenho mesmo que me rir, mas deixem-me retirar aqui também este plástico aqui na parte traseira. Meus amigos, e olhem para isto. Olhem para isto. Isto é, pá, uma cópia de um iPhone autêntico. Reparem aqui, isto é sem dúvida. Mas olhem, temos aqui uma construção em vidro, olhem aqui na parte traseira. E depois temos aqui, em todas as suas laterais, uma construção. Isto aqui eu suponho que é mesmo em metal, gente. Construção toda rasa, toda lisa, tal e qual como o iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max. Enfim, até a bandeja dos cartões é igual à dos iPhones. Reparem aqui, olhem, tudo posterior, tudo é igual. Eles quiseram aqui fazer uma cópia. Uma cópia não bem conseguida, obviamente. Mas temos aqui uma construção muito semelhante. Reparem aqui, não acaba por ser feio o smartphone em si. Temos que ser realistas. Mas depois temos aqui uma cor, este verde escuro, este verde aqui fosco. Muito interessante, muito bonito. E vou já começar por apresentar o smartphone em si. Temos então aqui as suas speakers. O microfone, temos depois aqui a entrada USB Type-C para transferência de dados. Temos aqui, isto suponho que seja a impressão digital, exatamente. E depois temos aqui o botão de ligar o smartphone. Temos ainda aqui na parte esquerda os botões volume mais e menos. E depois temos então aqui a bandeja dos cartões. Temos então possibilidade de colocarmos aqui um cartão juntamente com o cartão de memória. Ou então poderão optar por dois cartões SIM. Temos aqui este módulo de câmaras, onde inclui quatro juntamente com o seu flash. A câmera principal é então de 48 megapixels. Temos uma segunda, uma ultra-wide de 16 megapixels. Temos depois uma macro de 5 e temos aqui uma de profundidade cerca de 0.2 a 0.3 megapixels. Enfim, isso já não se usa sequer. Não vai dar utilidade nenhuma. Aqui na parte superior, sensor de infravermelhos. Olhem, menos mal. E outra coisa que eu já me esquecia de referir. Não temos entrada aqui para fones de ouvido. Entrada P2. Não temos disponível. Ou seja, iremos necessitar de adaptador. Adaptador S que nem sequer nos traz na caixa. Agora sim, vou ligar o smartphone e vamos já conferir tudo isso. Vamos a isso. Já está a ligar o smartphone e olhem que tela. Não digo surpreendente, mas uma tela bastante interessante. Olhem aqui. Olhem aqui, com um excelente aproveitamento. Vamos também aqui testar a sua capinha. Para vocês terem uma ideia de como é que ela fica. Capinha S em silicone. Aqui está. Se vocês taparem assim e colocarem o smartphone no ouvido, ele passará-se muito facilmente por um iPhone. Vamos aqui também pesá-lo. Ele pesa então cerca de 209 gramas. Pessoal, eu já configurei o smartphone. Mas deixa-me aqui falar e perguntar-te o que é que tu achaste aqui deste smartphone. Temos aqui uma cópia exata de um iPhone. Mas enfim, isto não é um iPhone, meus amigos. Isto não é um iPhone. Vamos agora ver se ele pelo menos aqui capta umas boas fotos, a sua qualidade de imagem, da sua tela e isso tudo. Vamos confirmar agora. E pronto, já está ligado o smartphone. Deixem-me só colocar aqui a tela no máximo. Agora sim, está na mais alta luminosidade. E olhem que tem aqui uma tela muito interessante, gente. Olhem aqui, excelente aproveitamento, tanto em cima como nas laterais. Mesmo em baixo também está aqui uma tela muito interessante. Reparem aqui, olhem que faz ver muitas grandes marcas. E é uma tela IPS. Vamos aqui às definições acerca do telefone. Vamos aqui já agora ver se ele tem alguma atualização. Este que é um dos pontos mais fracos deste tipo de marcas e depois as suas atualizações. No início poderão ter, mas depois, mais para a frente, deixam ter atualizações. Apesar que ultimamente estas marcas já têm vindo a lançar mais atualizações. Aqui está, de momento já tem a versão mais recente. Não temos nenhuma atualização de momento. Para quem não liga em comprar este tipo de marcas, eu volto a repetir, eu não aconselho este tipo de marca, seja esta, seja outra qualquer, menos conhecidas. Mas para quem gosta está aqui um smartphone até interessante. E depois reparem, temos aqui já NFC disponível, ok? E depois não temos aqui muitas mais outras funcionalidades. Até temos uma quantidade muito limitada, bastante reduzida. Isto supõe que seja para captar a imagem do ecrã. Aqui está, faz uma captura de tela. Vou aqui agora realizar os dados faciais, reinicializar aqui o registro e vamos depois, obviamente, fazer aqui o teste. Não me está a reconhecer? Ainda não. Lá está, depois é neste tipo de pontos que estas marcas são muito fraquinhas, estão a ver? Muita dificuldade em reconhecer o meu rosto. Agora sim. E agora vamos fazer o teste. Vou começar mesmo pela impressão digital. Olhem, desbloqueou, ok? Não é muito rápido, mas desbloqueou. Aqui está, mais uma vez, reparem. Olhem, desbloqueia. Sem falhas aqui, sem qualquer problema. Vamos agora ver o desbloqueio facial que eu acabei de introduzir. Olhem, muito rápido. Olhem, reconhece, eu estou bastante afastado. Deixem-me só afastar aqui mais um pouco, aqui mais para a frente, para tentarmos ver. Olhem, e desbloqueia, pessoal. Olhem, muito interessante este sensor. Gostei de ambos. Eu não gosto muito de elogiar estas marcas, gente, mas agora tem de o fazer. A nível de sensor estão muito precisos. Gostei. Pessoal, e é isto. Não há muito mais que eu vos possa mostrar além disso. Além de vos apresentar o unboxing, o design, aqui as principais especificações. Bom, temos aqui som estéreo. Era impossível. Eu vou agora testá-lo, mas acho que nem sequer vale a pena. Mas para vocês ficarem de uma ideia como é que é o áudio também. Vou colocar mais alto. O som saímos aqui debaixo, obviamente, mas... É pá, lá está. Muito fraquinho, muito fraquinho. Muito baixinho, o áudio... Isto que eu vos quero transmitir. Este tipo de marcas neste aspecto. Deixem-me só colocar aqui um pouco mais baixo. Não parece ter ruídos, mas neste tipo de pormenores, ok? São marcas que ainda não chegam ao nível de... Por exemplo, de uma Xiaomi, a nível de custo-benefício. Vamos agora verificar as câmaras. Aqui está a Q-Watch C30. Temos aqui o modo foto, modo beleza. Temos aqui o rosto fofinho. Enfim, estas traduções manhosas. Temos aqui o efeito boquê, ok? Temos aqui o modo noturno, também disponível no smartphone. E depois... Eu estou a notar é que ao mexer na tela é assim um bocado... Não é aquela tela que o toque seja assim tão sensível. Estão a ver? Temos que clicar várias vezes. Depois temos aqui o modo vídeo. E vamos já agora ver aqui a sua resolução. Temos aqui 1080. E eu gostaria que tivéssemos aqui o 4K. Mas não, claro que não. 1080, obviamente a 30 frames por segundo. Resolução de câmera, então, está com 48 megapixels. A mais alta resolução. E, meus amigos, é isto. Câmara frontal, deixem-me só aqui reatificar. Hum, mais ou menos. Vamos agora aqui analisar. Epa, selfie muito má. Câmara frontal muito má, não gostei. Ou não ser que eu não tenha captado bem a foto. Ou não tenha focado melhor. Epa, eu vou aqui captar outra. Será que é isto mesmo a câmera? É que se for ela é muito fraquinha. Deixem-me aqui tentar novamente. Olha aqui. Vou tirar novamente. E parece mesmo que a qualidade é muito má. Meus amigos, nem há comentários a fazer sobre isto. Não recomendo. Tudo desfocado. Só focou ali o meu gorro e mal. Não recomendo. Vamos ver aqui a câmera traseira, a foto captada. Esta sim já está a melhorzinha, mas também não esperem aqui nada de extraordinário. Reparem aqui, as cores nada têm a ver aqui com o meu boneco. É como da água para o vinho. Estão a ver? Nada, nada, nada. Epa, não, 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 não. Não recomendo. Eu vou de qualquer das formas deixar-vos aí fotos de seguida para vocês verem lá fora também, para terem uma ideia. Mas por aquilo que eu analisei agora, e claro, tenham em conta que isto são fotos muito rápidas, primeiras impressões, não recomendo. Mas vejam agora as fotos. Porque o meu coração palpita Sempre he sido tu chiquita Quantos te amos vão ahorita Eu já perdi a conta Quero decirte que te amo Já vão segundos e te extraño Que dure sempre esta casualidade Lá está, fotos e câmeras que têm a ver tal e qual com este tipo de marcas, ou seja, muito fracas. Não gostei, não gostei. Eu já nem sequer fiz gravação de vídeo porque esse não vale a pena porque são péssimos, são maus. E depois temos aqui estas quatro câmeras que se tivesse aqui uma era a mesma coisa. Temos aqui outras que não fazem praticamente nada ou mesmo nada. E eu estou a notar que ele também está a aquecer bastante. Noto aqui, isto é em vidro, mas noto que ele está a aquecer e nem sequer lhe estou a dar utilização. Agora sim, se vocês gostam destas marcas e não se importam de ter um telefone tipo este Vocês é que sabem e eu trago precisamente este tipo de produtos aqui ao canal Podia muito bem não os trazer Mas acho por bem trazer-vos também para que vocês fiquem com uma ideia Se vocês quiserem um produto desta marca recomendável Então aconselho-vos o Cubot X30 Não este C30 mas o X30 Eu até vou deixar os links em baixo na descrição Para quem gosta de saber e como vocês gostam de saber sempre a pontuação dos smartphones no Antutu Benchmark Aqui está, eu vou mostrar-vos. É verdade, não parece verdade mas ele faz mesmo uma pontuação de 182.300 pontos Claro que é aqui uma pontuação considerável Tendo em conta outro tipo de smartphones e não vou agora estar aqui a especificá-los Mas continuo a afirmar que não recomendo E é isso, esta é a minha recomendação Muito obrigado a todos que assistiram mais o vídeo E já sabem, o meu nome é Ricardo Este é o canal Ricardo de Tex E vemo-nos como sempre no próximo vídeo Um grande abraço, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!